Uma vez obtidos os óvulos, eles são deixados em meio de cultura distribuídos em quatro placas. Paralelamente, o sêmen obtido por masturbação é preparado separando-se os espermatozoides móveis dos imóveis e então concentrado. Na fecundação in vitro convencional, uma microgota de sêmen concentrado é adicionada a cada uma das cavidades onde estão os óvulos. Obrigado.